Mas vamos lá, pessoal, para o nosso estudo aqui sobre o contexto social da mulher e como a mulher era tratada no Antigo Testamento, não só nos povos vizinhos, no Oriente Médio como um todo, mas no contexto bíblico. Então, assim, por que eu digo isso? Porque eu vejo muito hoje, parece que a mulher não pode fazer isso, porque a mulher não pode fazer aquilo outro. A mulher não pode nada. Para a mulher só tem normas, regras e leis. E a mulher nunca pode fazer nada. Então, isso, pessoal, vem de um contexto machista. Aí você diz, ah, mas então quer dizer que a Bíblia, ela narra contextos machistas? Sim, extremamente machista. E eu vou provar. Eu não vou ficar aqui no lero-lero, eu vou provar para vocês que na Bíblia a mulher era nada. Eu vou provar para vocês. Quer ver um exemplo? Vamos iniciar aqui pelo Antigo Testamento. Provavelmente não vai dar para eu mostrar para vocês tudo que eu quero mostrar em relação a isso. Isso eu teria que fazer em vários e vários vídeos. Mas eu vou tentar iniciar pelo menos esse estudo que eu estou vendo aqui que já deu 16 minutos de vídeo. A mulher, você quer ver se tem machismo ou não? Ela chamava, preste atenção, a mulher chamava o seu marido de Baal. O Baal é amo ou Adon. Adon é Senhor. Aí você pode falar, ah, mas eu pego lá o texto bíblico, né? E não vejo isso. Por exemplo, se você pegar em Gênesis, capítulo 18 e versículo 12, ele diz assim, ó. Quando Sara, né, está lá na tenda, escuta os anjos ali, os homens conversando com Abraão e falando que eles teriam um filho. Então Sara, ela tem uma ação, né? Uma reação relacionada a essa promessa. O que ela diz? Ria-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo, agora que estou velha, e velho também está o meu Adon, Senhor. Ah, mas aí está Senhor. Senhor, sim, Senhor. Mas você tem que pegar o original. Então Adon ou Baal. Então, no contexto do Oriente Médio Antigo, a mulher, ela chamava o seu marido de Adon ou de Baal, ou de amo, amo ou Senhor. Ou seja, ela lhe dava os mesmos títulos que um escravo, ou uma escrava, né, tanto faz, dava ao seu amo, o seu Senhor. Ou também um súdito ao seu rei. Então, era o mesmo tratamento que um escravo ou escrava, ou um súdito ao rei, dava ao rei, era o tratamento que a esposa dava ao marido. Então, nós estamos aqui num contexto machista, de uma desqualificação da mulher. A mulher não era entendida como igual ao homem. Ah, não é porque aí você está se torcendo. Beleza. Eu vou continuar aqui e mostrar para vocês. Por exemplo, no decálogo, o decálogo é os dez mandamentos, por exemplo, que você tem em Êxodo. O texto lá de Êxodo, capítulo 20, ele é machista. Ele é um texto machista. Pois, ali no texto de Êxodo, ele traz a mulher entre as posses do marido. É mentira? Vamos ver o que o texto diz. Se você pegar em Êxodo, capítulo 20, que nós temos o decálogo, e versículo 17, ele diz assim, ó. Eu vou ler, se você não entender, eu vou explicar para você. Ele diz assim, ó. Você vê, o primeiro ponto aqui, que esse mandamento aqui era para os homens. Não era um mandamento para a mulher. Tanto que não está escrito aqui, ó. Mulheres, não cobiçarás o marido da tua próxima. Por quê? Porque o marido não fazia parte dos bens das mulheres. Agora, as mulheres, nesse contexto social aqui, ela era propriedade dos homens. Ela tinha o valor de um escravo. Está aqui no texto. Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, a mulher pertencia. A mulher, ela é colocada em igualdade com os escravos. Você vê aqui que o texto fala, não cobiçarás o boi, não cobiçarás o jumento, não cobiçarás a casa, não cobiçarás o escravo ou a escrava, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. A mulher era uma propriedade do homem. Aí vem a igreja hoje, evangélica. Igreja, no geral, são conservadores. Eles são fundamentalistas. E eles são fanáticos. Fanáticos são conservadores, fundamentalistas e fanáticos. Isso aí é um lixo. É um lixo. E eu debato com qualquer um que quiser. Qualquer um aí da internet que venha defender o conservadorismo, o fundamentalismo. E daí, lógico, se é fundamentalista, lógico que é também fanático. Então, assim, eu desafio qualquer um, qualquer um, para debater comigo, eu provar para vocês que o texto dos bíblicos não é fundamentalista. Então, assim, pessoal, tanto que, continuando aqui, para não se estender muito, vamos falar mais um pouquinho, o marido podia repudiar a esposa. Ou seja, divorciar-se da esposa. Mas a esposa não podia pedir divórcio para o marido, tá? Tá na Bíblia. Não, tá, não podia. Então, nesse contexto, pessoal, só o marido poderia divorciar da mulher. A mulher não poderia divorciar do marido. Por quê? Porque a mulher era uma propriedade do homem. Interessante, você vai estudando os textos bíblicos, a mulher, ela continua, permanece, né? Sempre menor de idade. Sempre a mulher está com menor de idade. Tanto que, pessoal, dentro do contexto bíblico, a herança, a mulher herdava... Hoje nós herdamos, né? Hoje você tem a mulher que herda junto com os filhos homens, normalmente. Mas no contexto social, no contexto do Oriente Médio Antigo, a mulher não herdava de seu marido. Não. Nem a filha do pai, nem a mulher herdava do marido, e nem a filha do pai, exceto, lógico, exceto na ausência de um herdeiro masculino. Ou seja, não é machismo, não? Não, não é machismo. Ou seja, a mulher era casada, ela não tinha direito a receber a herança. A filha, se tivesse o pai, tivesse várias filhas, ela também não tinha direito a receber herança. Não é machismo para vocês? Não é, não? Não é, não? Ah, mas é bíblico? É bíblico. Vamos ver aqui em Números capítulo 27 e versículo 8. Vamos ver o que diz em Números 27 e 8. Ele diz assim, ó. Falarás... Uma lei. Uma lei é do Pentateuco. Falarás, então, aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filhos, transmitireis a sua herança à sua filha. Se o homem não deixar filhos. Então, se o homem não deixava filhos, só assim poderia transmitir a herança desse homem para uma filha. Agora, se o homem tivesse um filho e dez filhas mulheres, esse filho herdaria toda essa herança. E as dez mulheres não herdariam nada. Ficariam na rua da amargura. A não ser que esse filho quisesse acolher ali de alguma forma. Ou seja, não tinham direito a nada. A mulher, no Antigo Oriente Médio, era só um produto. Ah, mas não pode falar isso da Bíblia. Pessoal, vocês têm que largar de ser inocentes. Vocês têm que largar de ser inocentes. Tanto que o voto... Não tinha os votos na Bíblia? Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento? Tinha. Só que o voto de uma moça ou de uma mulher, uma mulher casada ou de uma moça solteira, não tinha validade a não ser pelo consentimento ou do pai ou do esposo. Tanto que o pai ou o esposo poderia anular. Ele anulava o voto da filha ou da esposa, se ele quisesse. Ah, é Bíblia? É Bíblia. Vamos lá. Vamos para Números capítulo 30 e versículo 4. Números 30 e versículo 4. Ele diz assim, ó. Números 34. Se uma mulher fizer um voto a Yavé ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem e morando na casa de seu pai, e se este conhecendo o seu voto ou a promessa que fez, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Se ele não falar nada, tá? Seu pai ficar sabendo, deixa pra lá. Aí é válido. Porém, seu pai, no dia em que tomou o conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que ela fez serão válidos. Yavé não a tratará com rigor, pois o seu pai fez oposição. Tanto mulher como homem. Nem vou entrar nesse texto agora. Enfim, pessoal, então isso aqui é o início de um estudo sobre o contexto social da mulher no Oriente Médio Antigo. Isso abarcando tudo, tanto no contexto bíblico como nos contextos de povos vizinhos. Esse vai ser o início do estudo que estaremos fazendo, estudo mais sério aí pra vocês. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, confira aí sua inscrição, porque às vezes o YouTube tira a inscrição da pessoa. Compartilhe os vídeos com o maior número de pessoas que você puder. E você que gosta do canal, sempre está assistindo, se você está aprendendo algo, contribua através do Pix. Vou deixar aí o número do Pix. Contribua para que nós possamos estar crescendo e melhorando cada vez mais aqui os nossos trabalhos. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Ficam na paz. Tchau.